Pássaros com nota fiscais precisam ser cadastrados junto ao Ibama? Antes de responder isso, gente, eu gostaria de deixar para vocês aqui o meu curso de reprodução de passariformes, que é um curso voltado para a reprodução de caboquinho, bigodinho, coleiro, papacapim, azulão, trinca-ferro, cibite, tisio, entre outros. Todos os passariformes brasileiros. O manejo são praticamente o mesmo, sofrendo alteração apenas um pouquinho na alimentação e na forma de cruzamento. Os pássaros oriundos de criatórios comerciais que você compra ele e ele vem com nota fiscal em seu nome, ele é necessário ser inserido no CISPAIS se o criador for querer reproduzi-lo ou participar de torneio ou sair de casa com ele. O pássaro com nota fiscal, se não for inserido no sistema CISPAIS, ele não pode sair para a campeada, para a área externa, não pode participar em torneio e nem tampouco reproduzir, pois a gestão de controle de passeio a áreas externas, campeadas, reprodução e participação de torneio é necessário ser gerenciada pelo CISPAIS, onde quando vai para o torneio é gerada a guia de transporte, a licença também com a relação de pássaro, constando esse pássaro, como também para campear, é necessário emitir a guia de transporte para esse pássaro e é emitida pelo CISPAIS, e para declarar o mesmo como pai, ele tem que constar no CISPAIS para aparecer lá, para poder ser selecionado e indicado como pai, e no caso das fêmeas, para solicitar a anilha. Se ela não tiver no CISPAIS, a fêmea você não vai solicitar anilha, e se o macho não tiver no CISPAIS, ele não irá aparecer lá para você declarar ele como pai, para emitir guia de transporte para campear, para a área externa, e ele não vai constar na sua relação. Então, para ter em casa um pássaro registrado com nota fiscal, só para ouvir em casa, beleza, você pode, mas se for querer reproduzi-lo, participar de torneio ou sair para a rua, é obrigatório a inserção dele no sistema CISPAIS. E como é feito, Bolu? Como eu coloco esses pássaros no sistema CISPAIS? Antigamente era padrão, quando o IBAMA era o responsável único por todo o território nacional, pela gestão de pássaros, você fazia o procedimento de se dirigir até o escritório do IBAMA, com a nota fiscal, com o xerque de nota fiscal e original, e seus documentos de identificação e original, e apresentava isso lá no IBAMA e ele era inserido no seu registro CISPAIS. Ele já apareceria lá no seu registro CISPAIS e você poderia estar participando de torneio e saindo para a rua e reproduzindo o mesmo ou a mesma, no caso de fêmea. Hoje o procedimento praticamente é o mesmo, mas agora lá nos órgãos ambientais de cada estado. É bom você entrar em contato com o órgão ambiental do seu estado e perguntar como é que eu faço para estar inserindo o pássaro com nota fiscal no meu CISPAIS? Aí o órgão do seu estado, porque cada estado trabalha de uma forma, cada órgão trabalha de uma forma, e ele vai te explicar, mas o procedimento é sempre o mesmo. Parece burocrático, gente, mas funciona. Quando você faz o procedimento, dois dias, 48 horas, 72 horas no máximo, três dias no máximo, ele já consta lá no seu CISPAIS e aí você pode estar saindo com o seu pássaro, viajando, participando de torneio, campeada, reproduzindo mesmo, né? E fica tudo a rio e maravilha. Espero ter ajudado, gente. Não se esqueça do curso, está aqui na descrição do vídeo. Realiza o sonho de reproduzir seu pássaro. Você está adquirindo esse pássaro com nota fiscal, fez o investimento, então reproduza ele, ok? O curso está aqui embaixo. Apenas R$ 30,00, gente. Valeu, um abraço e fique com Deus.